Imagina você está liderando um projeto, tudo está bem, você tem lá um impedimento ou outro, mas as coisas seguem normais. Aí seu chefe cata o telefone, liga para você e pergunta. Escuta, eu preciso saber agora mesmo como é que está o status do projeto no detalhe. A diretoria precisa dessa informação e eu quero saber agora. O que você faria? Como é que você ia comunicar esse chefe malvado aqui? Fiz até uma gravatinha aqui. Como é que está o projeto? Preciso saber no detalhe. Olha, anos atrás, antes de eu começar a utilizar o Kanban, sei lá, mais de 10 anos atrás, eu ia na internet, provavelmente eu ia no Google, ia procurar lá status report, ia baixar um PowerPoint, ia tentar preencher, imaginando que isso ia traduzir na prática a verdadeira situação do projeto. Já cheguei a fazer isso e olha, não funciona. E realmente, às vezes a gente precisa dar essas informações. E o mesmo acontece com você, certamente. Todo projeto requer investimento, então é natural que quem investiu quer saber o retorno, quer saber como é que anda o projeto. O projeto pode estar ligado a uma estratégia de lançamento de produto ou qualquer outra estratégia da empresa. E quando você utiliza o Kanban, você tem esse tipo de informação muito rápido. É só você olhar para o Kanban que você vai saber qual é o status das coisas. E esse é o tipo de transparência que o Kanban resolve automaticamente para você. Nessa situação, você ia chamar o seu chefe, falou, senhor chefe, tudo bem? Como vai? Bom dia? Como o senhor pode ver aqui no meu Kanban, a situação está assim. Nessa etapa do projeto temos aqui tantas tarefas, já resolvemos tantas, tem tantas em andamento, tem aqui um outro impedimento, eu tenho um limite aqui que eu faço por etapa, que isso me facilita, por conta da vazão que eu dou nas tarefas, e assim vai. Isso demonstraria, inclusive, que você tem o comando do projeto. Tchau, tchau.